Salve, salve, família PetSkart! É hora de desafio semanal! Exatamente, é desafio! E ligueu, Chaveskart! Vamos lá, desafio de resistência, tem que ficar em primeiro pra ganhar. Ai, meu Deus! A Mari pediu pra que eu fosse de ser uma droga e a Lilian fosse de Chaves. E aqui está. Estamos. Vamos lá pra... Tangamandapu. O que irá sem Tangamandapu é Tangamandapiano, é Jaiminho, evitador de fadiga, profissional. Exato. Faz de tudo pra evitar fadiga. Ai, eu fiquei tão nervosa com esse desafio, gente. Mas tão nervosa. E esse desafio aqui da brincadeira. Respirem fundo. E lá vamos nós! Você que fica em primeiro pra ganhar ponto. Tá empatado em um a um. A disputa é acirrada. O que é isso? Toma! Toma essa! Ô, louco! Quem mais é essa? Uh! Por enquanto, São Madruga lidera. Falei cedo demais. Agora é grande rivalidade. São Madruga e Dona Florinda. Essa é a rivalidade maior do seriado. São Madruga vive enchendo-se. Poder me apanhando. Tá, Dona Florinda. Ô, me jogaram com ela. Olha a disputa, Chaves, parça. São Madruga vai tentar pegar o faco do Chaves. Segundo o jornal do Chaves, Nossa Madruga também rodou. Opa! Agora é a bruxa do 71. A ultrapassada, agora só falta o Chaves. Chaves está em primeiro. Seu Madruga em segundo. Ô, maldíssimo jornalzinho! 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 Ah, eu te peguei! Te peguei! Meu Deus! Meu Deus! Super derrapagem de seu padrão velho! Ô, maldíssimo jornalzinho! Oh, maldíssimo jornalzinho! Super derrapagem de seu padrão velho! Não teve pra ninguém! Seu Madruga errei em Dunga Mandapio! Ah! Só podia ser seu Madruga! Ele quer evitar a fadiga! Ah! Que pena! GENTALHA! 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 Mas eu sou a GENTALHA também! Não! Você não! Você é só um menino abandonado! E mora no barril! Então! GENTALHA! Você mora numa casa? Simbolo! Simbolo! Essa pista aqui é bonita! É uma pista noturna da cidade! Parcada é complicada! Nossa! Jogaram o jornal do Silvato Chaves! Seu barriga causou problemas ali, ó. Seu madruga joga bola na bola. Olha que disputa acirrada. Chaves e Seu madruga alternando a liderança. Tô louco Chaves! Chaves meteu o jornal. Seu madruga mete bola de boliche. Aqui! Nossa! Chaves meteu a buzina. Para com isso Seu madruga! Ei! Vai Seu madruga! Deus ajuda aqui em Seu madruga. Seu madruga vai liberando o conforto da... Boa Chaves! Toma um avião. Agora você vai ver X-Spirito! Agora você vai ver X-Spirito! Veja X-Spirito em paz! Ah, escapou o gol! Ei! Chaves leva! Tudo igual ao homem! Tá bom? Terminou! Fechou! Todo mundo tá feliz! Fechou! Fechou! É isso aí galera! Mais três! E as coisas não se resolvem facilmente assim! É muito! Turma quer ver treta galera! Turma quer ver confusão! Maior do que essa? É isso aí! Tá muito golposo! E lá vamos nós! Pops que é primeiro! Já estava! Seu madruga passa! Seu madruga vai voando para a liderança! Estamos de volta em Acapulco? Você quer Acapulco? Não sei! Só sei que eu errei o caminho! Eu errei a curva mas está tudo bem! Seu madruga... Opa! O Chaves resolveu atrapalhar a festa! Eles falam que a gente vai preparar uma surpresa para ele! Upa! Essa pista aqui é toda hora! Uh! Rodou! Rodou! Pops! Pops tá na frente! Seu madruga vai ter que usar toda a sua habilidade de volante! Passa! Seu madruga! Passa Chaves! Seu madruga! Seu madruga vai tentando manter a liderança! Chaves vai jogando contra ele! Chaves passa! Olha! Olha a treta dos dois! Aqui é o Rio de Janeiro galera! Eu falei besteira! Rio de Janeiro é o contrário! Maracanã! O contrário... É! Maracanã. O contrário. Ai! Vai ganhar essa não não Chame? Seven Madruga é o mais querido do Brasil e vai ganhar! Olha a chave! Que dor! Ai, eu canto! Último momento! Chaves agora passa na frente! Seu Madruga vem atrás! Vai tentar tirar a diferença! Falta pouco! Ai, caramba! De cordeta! Vai, Chaves! Dois não para a Chaves! O que é isso? Tem alguém nervoso aqui! Tem alguém nervoso! Quem está torcendo aí para o Chaves? Nossa, cuidado com a sua mão aí, querido! Você está ficando com a mão vermelha de tanto tapa que ela está dando na cadeira! É muito nervoso! É o museu! E aqui tudo pode acontecer! Se Chaves ganhar, ele fecha o desafio! Seu Madruga tem que ganhar qualquer custo! Já investe com outro Chaves! Só para garantir! Investe duplamente! Seu Madruga vai embora! Seu Madruga falou! Essa é minha! Ninguém tasca! Seu Madruga vai tentar encher o saco! Seu Madruga vai tentar encher o saco! Seu Madruga vai ter que usar todo o seu poder de concentração! Só que o primeiro não pode usar itens! Seu Madruga não vai conseguir usar nenhum item! Ele vai ter sim que desviar de outros itens! Seu Madruga vai liderando! Fecha para um lado e fecha para o outro! O que acontece? A tela fica toda vermelha! Chaves só agora consegue passar o seu barriga! Chaves está tendo problemas com o seu barriga lá atrás! O que acontece? Ajeitar, ajeitar. Para, 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 para. Ai, que nervosa. A Chavinho sentiu a responsabilidade. Não tem pra ninguém. Vai ficar tudo pra última corrida, galera. Vai ficar pra última. Lilian xinga. Mas não tem jeito. Vou ter que ficar quieto aqui porque agora o bicho vai pegar. Vou ganhar. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Vou ganhar. O bicho vai pegar. Qual vai ser a próxima corrida? Hum, é céu do Brasil. É céu do Brasil. Não vale. Não vale. Só café com leite. Café com leite tem que ser pão e manteiga. O Chaves está na frente. Mira aqui o que pode acontecer com o seu Madruga. Vai pra cima de Chaves. Chaves vai pra cima de seu Madruga. O seu Madruga vai pra cima de Chaves. Chaves vai pra cima de seu Madruga. Os dois estão disputando. Valeu. Orelha, orelha. Ih. Opa. Pera aí que o seu Madruga rodou também. Caramba. Os dois ficaram ali numa briga de vida ou morte. E ninguém levou. E se ninguém levar, se ninguém levar. Se o computador levar, vai ter outra. Os dois ali ficaram se matando. Se o seu Madruga cai. E o Chaves cai também junto com o seu Madruga. Oh, meu Deus. Me choque. Dona Florinda se aproveitou e está... Não sei o que pode cair. Dona Florinda está capitalizando a briga dos dois. Dona Florinda está na frente. Seu Madruga está apenas em quarto. Chaves, coitado, está em último. Chaves teve problemas ali na largada. Ele sofreu o assédio do seu Madruga. Sofri mesmo. Você apanha do seu Madruga e mascou-se. Seu Madruga vai ter problemas ali. Consegue passar a Dona Florinda. Agora ele vai tentar passar a parte. Ih, Dona Florinda. Deu treta aqui. Deu ruim. Seu Madruga passa na frente, não. Vai tentar usar pimenta. Sai da frente, Dona Florinda. Melha coroa. Dona Florinda está na frente ainda. Ai, meu Deus. Deu treta o Chaves, tenta tirar o atraso. Não, não. Dona Florinda não para de ganhar pontos, gente. Desse jeito vai ficar difícil. A gente vai para a sexta. É. Tive que acertar aqui a parte, mas a Dona Florinda está chata. Madruga ataca do jeito que dá. Dona Florinda está uma pedra no sapato. Finalmente, o Madruga consegue passar a Dona Florinda, mas ele vai ter que se manter muito tempo na liderança aqui para poder tirar vantagem. Muito nervosismo. Ai, seu Madruga escapuliu da pista. Gente, o Chaves está batendo no guarda que ele está um horror. Meu Deus do céu. Acabou. Vai ficar para a sexta. Quem parou? Seu Madruga não consegue a vitória. Chaves também não. Ai, meu Deus. Tudo vai ser decidido na próxima corrida, galera. Ficou muito nervoso. Ficou muito nervoso. A largada foi muito nervosa. Seu Madruga foi para cima do Chaves. No final das contas, os dois morreram abraçados. Ficou batendo, batendo, batendo. Ficou batendo, batendo, batendo. O final. Opa, aqui é Acapulco. Acapulco é o contrário. Vamos ver quem vai, Acapulco. Seu Madruga sai na frente e vai zoando todo mundo. Aqui, uma grande treta. Agora, quem passa na frente é Popes. Popes está liderando. Em seguida aí, de Chaves e Seu Madruga. Oeste. Chaves está em primeiro. Seu Madruga acabou batendo no burro, mas Popes... Chaves não sabe o caminho! Vixe, dá licença aí, Chaves. Eu tenho uma corrida para ganhar. Enquanto os dois ficam se batendo, a Popes se aproveita. Agora Chaves a subir na primeira posição. Vai, Chaves, Chaves, Chaves. Seu Madruga vai tentar pegar o Raco. Usa uma pimenta para se aproximar. Só que está difícil. A Popes está no meio dos dois. E a Popes usa uma buzina. Popes está em primeiro agora. Quem vai pegar a Popes? Dá licença aí, Popes. Pronto. Pogou água aqui do Seu Madruga. Mas o Seu Madruga agora está na frente. O Seu Madruga está sofrendo assédio da Popes. A Popes está... Nossa! Tomei um negócio aqui, não sei de onde veio. Vixe, olha. A Popes jogou coisa no Chaves, hein? A Popes está afogada. Ela vai acabar ganhando. Desse jeito não vai ter vencedor de novo. Vai ter que ir para a sétima. O desafio fica dramático. Todo mundo vai para cima da Popes. Oh, caramba. Me jogar jornal. O Seu Madruga tenta fazer o que pode para fechar a dianteira. Mas Chaves assume a primeira. O Seu Madruga está sofrendo assédio da Popes. Está difícil escapar da Popes. Escapa da Popes. Ih, caramba. Mas me roda no Meteoro. Agora começou chuva de Meteoro. Agora começou a sacanagem aqui. Vou tentar me livrar da Popes agora. Se livra da Popes. Agora vou para cima do Chaves. Agora é tudo ou nada? Tudo ou nada para o Seu Madruga. Seu Madruga prepara a buzina para usar aí no Chaves. Milha, chacoalha suas pernas. Seu Madruga precisa chegar no Chaves para usar essa buzina. Chaves tenta se afastar. Está acabando. Está acabando. Faltam 25 segundos. Seu Madruga vai ter que ir para tudo ou nada. Seu Madruga usa a buzina. Vai ter que tentar usar outro item. Seu Madruga está tomando muita distância. O Chaves está ficando à frente. Falta 10 para o Chaves. Seu Madruga joga no Jornal. Vamos ver se dá. Vamos ver se dá. Não. Não. Droga. O desafio é esse, minha gente. Você teve sorte, Chaves. Obrigada, Pop. Não estava preparando a buzina. A Pop me atrapalhou muito. Valeu, Pop. Muito, muito, muito. Eu só não jogo o controle do Chaves e fiz o nele porque eu sou pobre e não teria dinheiro para comprar outro. Não façam isso. É, não façam isso, crianças. Essas coisas custam caro. Mas que droga. Que desafio é esse, senhoras e senhores? Lilian vence por 3x2 em 6 rodadas e faz 2x1. Agora eu tenho que ganhar para o desafio não acabar. Na próxima semana vocês vão descobrir. É verdade. E aí, gostaram? A gente espera que sim. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquela curtidinha. Comente. E inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe-se mesmo. E adiciona os favoritos. Vai Corinthians. Não, estou brincando. E fiquem com Deus. Um abração. E até a próxima, se Deus quiser, galera. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau.